E aí galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a parte 2 do desafio dos inscritos E o primeiro desafio aqui, mano, é do Nonecari7282 Desafio a fazer um elevador que funciona Bora lá pro desafio, né mano? Bem fácil Beleza, tamo aqui, né mano? Bora começar a fazer aqui o elevador Eu vou tá usando isso daqui, mano Pode usar qualquer chão aí, né? Não desafio no nutric, corríau, né, já tô pensando em tru num nutric, corríau, mano, é... Braga É... Tá! E aí a gente vai ter um elevador que eu tô comenta aqui E aí a gente vai ter os suprimos dos É aí vai, né? O que é? Hai, eu vou prazeri? Existem bem, eu tô comenta aqui e o tanto aqui e o quanto aqui e o quanto aqui Mocê é o quanto aqui rapidinho só faz quem sabe né tempo colocar aqui nem sair né tá feito aqui elevador só fiz o principal mesmo que é o mecanismo e bora pro próximo desafio o próximo desafio aqui é do daniel br55 desafio criar um mapa no free fire no hyper sandbox e colocar todo mundo para entrar bora lá né mano estamos aqui nesse deserto de novo então bora começar aqui fazer o mapa né mano falou que é um mapa de free fire né mano eu não jogo free fire mas eu sei que é tipo um mapa de pvp é agora começar aqui colocando essas caixas que as caixas são principais não acho que sempre tem que ter um container e é tipo esses mapa aí mano só quem joga free fire sabe como que é né mano e pelo menos esse daniel aí se você joga free fire não se tiver aqui na no vídeo assistindo o vídeo aqui mano comenta aí nos comentários ou o daniel se você joga free fire mano acho que sim e e o ryper atualizou né galera o ryper deu uma atualizada aqui finalmente né mano tem uma nova arma tem uma nova arma coloquei na comunidade lá no canal quem quiser ver lá bora fazer aqui uma casinha eu já cheguei free fire mano eu lembro que tem essas casinhas assim né vocês falam que não tem casinha vocês estão mentindo né porque o free fire sempre tem essas casinhas aqui e aí Tchau. 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 Agora vou colocar mais uma vez aqui, só para o desafio ficar melhor. Vou colocar várias vezes aqui. Vamos lá. Desafio cumprido aí, né, galera. Desculpa o barulho, mas é isso. Vamos pro próximo. E o próximo desafio aqui é do Chico85. Iniciei um tiroteio no Hyper. Mano, bem facinho aí, né, mano? Bora lá. Vamos começar aqui, né, mano? Esse ouvidor da top. Bora lá. Aqui. Colocar aqui. Acabei de morrer, né, mano? Mas tudo bem. Chiquei aqui. Mano, essa arma faz um barulho muito alto. Bora achar os caras aqui, mano. Cadê os caras? Vamos continuar, mano, ganha-se. Mano, esse cara atira bem, mano. Só... Mata de novo. É, mano, esse aqui é tipo um tiroteio mesmo, né, mano? Vai, 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 vai. Desafio cumprido aí, né, mano? Porque foi literalmente um tiroteio de, sei lá, poucos segundos, né, mano? Mas enfim. E quem mandou esse desafio foi o Chico85 novamente, mano. Faz um acidente fatal. Beleza, bora lá. Mano, pra esse desafio eu vou literalmente usar só um avião mesmo, né, por exemplo. Porque o avião ali é tipo o... É, como pode dizer... É o coisa mais... Como é a chance de fazer um acidente fatal, mano? Você já pensou no avião, né, mano? E fazer uma torre, né? Bora lá. Vamos lá. Eu vou usar a base V2, né, mano? Como o... O mapa aqui, né, mano? Pra tá fazendo esse desafio, né, mano? Bora pegar a velocidade. Bora dar uma percorrida aqui no mapa, né, mano? Ah! Melhor acidente da história. Mano, literalmente eu bati na estrada e caí desse jeito aqui. E tipo, de uma posição até que aceitável, né, mano? Pô. Desafio cumprido aí, né, mano? Um acidente fatal. E, mano, eu acho que eu já vou deixando o vídeo por aqui, porque... Já deu 10 minutos, né, mano? É... Aí eu voto na parte 3, beleza? Então, obrigado por assistir o vídeo aí. Tamo junto. Falou!